Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress, hoje eu trago pra vocês o Ultra Octa, ele é super fácil de fazer, você pega o frame wall e coloca ele invertido em cima da ponta octa e já era. Se ele já tem todo esse peso do metal, imagina então colocando nos frames mais pesados. Originalmente eu ia colocar ali no Stormy Pegasus, mas quando eu coloquei ele aqui no diariamente Joker, porque ele ficou sentadão no centro da arena e fazendo um monte de julgamentos perigosíssimos, eu preferi ir de Joker. Então bora ver o que ele faz aqui na arena, você também sugira seu combo, deixa o like, escreve tudo mais, let it rip. E três, eu sou um let it rip, Flash Valky, que me abençoe, e aí o Ultra Octa no diariamente Joker. Olha só como a destruição acontece rápido com esse combo, minha gente, e o Yajj tá vivo. E três, eu sou um let it rip, agora o combo do Ultra, Yajj e Ultra Octa, ele enfrenta o outro, outra explosão gigante ali, chá, que não sobrou nada. E três, eu sou um let it rip, falando de Pegasus, era americano usar o Ultra Octa primeiro, então está ele com o Drick. Ele, nossa, ele tá com esse impacto bem grande, foi eclodido também, o Joker atacando seus próprios companheiros de combo. E três, eu sou um let it rip, o diariamente Joker com o Ultra Octa, enfrenta o Jose Valkyrie do horário. Uou, o julgamento aconteceu pra cima do Joker, não foi favorável. E três, eu sou um let it rip, agora o Ultra Octa enfrenta o L-Dragon, já julgou logo no começo, mas o L-Dragon é terminoso, girando pra esquerda, vamos vendo, vamos vendo. L-Dragon continua vivo depois desse impacto muito forte no começo, o Ultra Octa no Joker, atenção, o L-Dragon ajuda ele. A gente já vai pro próximo, bem, três, eu sou um let it rip, o Ultra Octa enfrenta aqui, Dragon, Dragon com esse time. Eclodido muito facilmente, olha só o tanto que, aliás, a puta Octa salvou a vida dele. E três, eu sou um let it rip, agora a gente tem Big Bang Genesis que tá criado de Metal, vem agora o julgamento, vamos vendo o que é que o Ultra Octa faz. Ficaram muito quem fica de pé, olha só isso, continuou intacto, mas o Ultra Octa leva a melhor. Próximo day, próximo day, vamos levar mais um remake de Metal Fight, nós temos Burn Phoenix, Burn Phoenix, Ultra Octa, lá vamos nós. Vários julgamentos sucessivos, e o Wedge tá sendo muito melhor utilizado pelo Burn Phoenix e pelo Ragnarok, mas ele foi eclodido, gente. Você tá vendo, hoje a gente tá tendo muitas eclosões, porradas de tirar o fôlego com esses besties, eu sou um let it rip. Agora a gente tem Massa Diabolos, olha só, gente, reversão triturante acontecendo aqui, bateu e voltou. E agora vamos vendo, puta generante que essa aí fica viva, consegue, tá vivão, a gente centraliza o bestie na sua tela, porque hoje a gente tá tendo vários impactos, chacoalhando tudo. O próximo agora é o Namastarys com o Destroy Dash e o Level Chip, lá vem o Ultra Octa do Jardimment, e o Destroy Dash resolveu passear, tá nas bordas da arena. Vamos lá agora, ó, um tapinha, um tapinha, e ele foi ejetado. Tá fora do Day Station, nós mandando o próximo, é o Flare Dragon. Flare Dragon está aqui, Ultra Octa. Começa o combate, as bolinhas, os lados, por enquanto. Opa, eu acho que dessa vez o Jardimment não vai levar melhor, no Flare Raspa no chão, olha só, ponta planet. E três vezes um let it rip. Agora a gente tem o Odin, Odin é madura de ouro. Opa, Odin não deixou ele ficar aqui dentro, foi um tapa só nesse combo que tá com a ponta do nosso mod. Próximo bem, próximo bem, vamos mandando. Aquele cara que consegue se curar, né, vem Pegasus, tem um tempo que eu ando lutando aqui no canal. E lá vem eles de novo, Ultra Octa com Wall invertido. Se curou todas as vezes, gente, ó, tá, hein. E três vezes o Mighty Rift. Ele tá de Wall também, é o Dragon Ball Munch. E agora vem o Ultra Octa, uau. Que que é isso? Que que é isso? Jogado contra a parede com muita violência, mas o Dragon Ball Munch segue. E o Jardimment Joker também. Olha, gente, eclodido, conseguiu eclodir o Dragon Ball Munch. Tá de parabéns, a gente precisava ver isso mesmo. Era no Lord's Priegan, então vamos mandar ele. 3, 2, 1, let it rip. Vamos lá, vamos ver se esse combo recorde o Lord's Priegan. Muito bem. Não deixou ele se equilibrar. Vamos dar mais uma chance pra esses dois? Com certeza. Vamos lá, coloquei no lançador. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai ele. E agora, lá vamos nós. Será que a gente consegue eclodir esses Priegan? E começa o impacto. Não. Não deixa. Tira o equilíbrio direto do Joker. Volta aqui. E 3, 2, 1, let it rip. Vamos agora de ponta elétrica e gale de Genesis. Vamos ver. A camada de energia não fica nenhum segundo na arena. E 3, 2, 1, let it rip. Ultra Octa enfrenta. Vai long, nós. Vamos lá. Grande ataque pra cima dessa borracha. Vamos ver se alguém sai eclodido nessa luta. Nossa, dois impactos e julgamentos seguidos. E agora que fica de pé. Joker levou a ponta. Ó, tá salvando muitas vidas destes Bs. Voltamos para o lançador. A gente vai pegar mais outro que gira pra esquerda. É o do cara que a gente não vê a hora de aparecer. E daí de vs. 4 em Super King. Tá? As borrachas lutam. Vamos lá. E aqui está o Free. Ponto pra tirar o giralheio. Comanda que continua viva. Drenando o oponente facilmente. Atenção, atenção. E o Free leva pra cima do Ultra Octa. 3, 2, 1, let it rip. Próximo agora. É ele. Da ponta elétrica. Esperamos você também na temporada. O Spartan Super King. Olha o Imperial Dragon. Que está bem desequilibrado. Usa o poder ignition. Não conseguiu. Já era tarde demais. E 3, 2, 1, let it rip. Pois o Raiden está em campo para enfrentar o Ultra Octa. Vamos ver se o julgamento pode. Esse cara conseguiu eclodir. Mas só sobrou. Falando do Octa. Tá vivinho aqui no centro. Mini peão. E aí, 3, 2, 1, let it rip. Então vamos ver se a gente consegue eclodir o Grad Penix. Vai lá. Atenção. O Grad Penix conseguiu, gente. Eu não acredito. A gente conseguiu eclodir o Grad Penix com o Ultra Octa. E aí, 3, 2, 1, let it rip. Une o Achilles, então. Vamos ver se ele eclodir ele também. Ultra Octa. Eclodiu sim. Falando, ninguém acredita, gente. A eclosão foi tão forte que arrancou a tampa da arena. Meus irmãos, meus amigos. O Ultra Octa deu resultados impressionantes hoje. Ele eclodiu alguns Bs que eu acho que nunca eclodiram aqui na história do canal. Eclodiu Poison Raiga. Eclodiu Grad Penix. Eclodiu tanta gente. Esse mod é de fato poderoso. Lembrando que ele é ilegal. Então, isso aqui. Você não pode usar em campeonatos de baicontas, os torneios, os da Hasbro. A gente usa aqui pra diversão aqui no canal. E o bom é que ele não danifica o wall. Porque ele fica aqui alinhado certinho. Sem fazer pressão em ninguém. Se você tiver outra sugestão de combo, de mod aqui no canal. Só comentar abaixo que a gente tenta fazer ele. Deixa o seu like e se inscreve tudo mais. Até a próxima. Até a próxima.